Marcelinho na cobrança, faz o cruzamento, a cabeçada, GOOOOOOOL! É do Vasco! Edmundo de cabeça! 98º gol dele em campeonatos brasileiros. Edmundo marcando seu primeiro gol no ano. Marquinhos já cobrou para o Maurílio, dominou o Maurílio, ficou cara a cara de novo, bateu o Maurílio, GOOOOOOOL! É do Paraná! Maurílio! Sai o cruzamento, Cristiano Ábalos, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Paraná! Fernandinho faz o cruzamento, Fabinho, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Paraná! Valentim na boa, pela direita, sai o cruzamento, desvio! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Paraná! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL!